D'Amoo Quando pedalo, pedalo e entro no embalo Começo a sonhar Fico tão leve e veloz Como se fosse voar E se a gente cantasse esse mesmo trecho, só que retirando as consoantes das palavras, cantando só as vogais, como ficaria esse som? Vamos fazer uma vez? Bora Um, dois, três Repare que todas as vezes que cantamos, mexemos muito a boca, por conta das diferentes vogais e da impulsão das consoantes. Mas existe uma maneira de tentar aproximar o som das vogais, de tal forma que se mantenha o som mais fluido, garantindo que o timbre da sua voz permaneça sempre igual, no mesmo lugar. Você está no Dicas e Curiosidades sobre a voz e o canto, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a emissão das vogais. Quando estamos cantando, é importante prestar atenção na abertura da nossa boca. Para que se consiga fazer um som com o timbre colocado no lugar exato, com uma emissão que deixe o seu som bem definido, é importante levar atenção para esse aspecto. Precisamos de uma abertura de boca mais generosa. Se abrimos pouco a boca, o som fica espremido. Por exemplo, Quando pedalo, pedalo Fica completamente espremido. Agora, se a gente faz com uma abertura mais generosa, você faz comigo. Quando pedalo, pedalo Nota-se naturalmente que a gente, com a abertura de boca maior, a gente consegue uma melhor definição desse som. Outro aspecto importante é a posição da língua. Geralmente, quando estamos de boca fechada, uma parte da língua fica encostada no céu da boca e nos dentes incisivos. Quando abrimos a boca, é interessante deixar a língua bem baixa, para que se crie uma cavidade com bastante espaço. Quanto à emissão das vogais, conseguimos uma maior amplitude se a gente abrir a boca de forma vertical. Por exemplo, Deixando sempre a abertura vertical. Uma maneira de aproximarmos o timbre de todas as vogais é cantar todas elas de forma mais arredondada. E com isso, conseguimos uma abertura da boca mais vertical. O que nos leva ao nosso exercício. Existe um exercício muito interessante que a gente pode fazer para treinar isso. Treinar a unificação dos pontos aqui da sua emissão. A gente vai cantar uma nota só e vai passar por todas as vogais. Vai tentar transitar de uma vogal para outra de uma forma bem homogênea. Só que vai cantar numa outra ordem. A gente vai fazer I, E, A, O e U. Dessa forma. Vamos fazer uma vez. I, O, I. I, E, A, O, U. Respira. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Quando você estiver fazendo esse exercício, provavelmente você vai ter a sensação de uma vibração no céu da boca ou na região atrás do nariz. Isso é desejável, porque a intenção desse exercício é criar essa sensação de uma ressonância mais alta mesmo. Só que cuidado. Atenção que se você sentir qualquer desconforto na região da sua garganta, refaça o exercício e tente trazer esse som mais para cima. Qualquer esforço aqui, sensação de dor, qualquer coceira pode ser prejudicial. Pode ser uma coisa que você esteja se machucando. Então, se você sentir isso, pare e refaça o exercício tentando trazer ele para a região do M. Para essa região mais alta da ressonância. Com o treino constante desse exercício, você vai sentir uma afinação um pouco mais precisa com o tempo. Por conta dessa sensibilização dessa região mais alta de afinação. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.